O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem purás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o reino, o menino que vai nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebrando hoje a memória de Nossa Senhora Rainha nesta oitava da Assunção. Então, na semana passada, no dia 15, a Igreja no Mundo celebra a Assunção de Nossa Senhora. E, portanto, celebramos nessas duas extremidades, nessas duas realidades, em uma semana, os dois últimos mistérios do Santo Terço, quando nós rezamos, os mistérios da alegria, particularmente os mistérios gloriosos, os mistérios da glória. E, por isso, então, a Assunção de Nossa Senhora e depois ela, Maria, coroada Rainha dos Céus e da Terra. Por isso, também, inclusive, neste tempo, São Francisco foi tão feliz em perceber a possibilidade, a oportunidade de celebrar, portanto, a Quaresma de São Miguel, perdindo, de modo particular, a intercessão, para que Nossa Senhora, sendo a Rainha dos Céus, envie os anjos para nos auxiliar nos combates que, de alguma forma, nós estamos empreendendo, exatamente neste tempo da Quaresma de São Miguel. A liturgia da palavra de hoje, particularmente no Evangelho, mas dando uma resposta da primeira leitura, que diz que um filho nos foi dado. Este filho que nos foi dado, segundo o profeta, é exatamente Nosso Senhor Jesus Cristo. E este filho se encontra, portanto, a realeza. Nele está a realeza. A primeira coroa dedicada e depositada sob a cabeça da Virgem Maria é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, repousará sobre ti, te cobrirá com sua sombra. Então, esta é a primeira coroação da bem-aventurada Virgem Maria. E nesta coroação, ou seja, quando ela foi escolhida, eleita, percebam que não é todo mundo num reino que é colocado como rainha, que é colocado como rei. Só tem um naquela nação. E, portanto, se o Senhor é Senhor de todos os povos, coroado Jesus Cristo como Senhor do Universo, como rei do Universo, a sua mãe, portanto, adquire exatamente a mesma realidade, a realeza, sendo única, portanto. É claro, Maria não é deusa, não é mais que Deus, mas por ser mãe de Deus e por ser mãe de um rei, ela também passa a ser rainha. E veja, de modo especial, por conta que o próprio Evangelho de hoje diz que ele era descendente de Davi e, portanto, estava também prometida a este descendente de Davi. E, assim, desde Salomão, quando Davi vem a falecer e Salomão se prepara para reinar, ele escolhe, portanto, a própria mãe para ser a rainha. E não só escolhe, não só coroa a mãe como rainha, como ele mesmo se prostra diante de sua mãe como rainha. Quem é que governa? O rei, o Salomão. Mas, escolhe e tem por rainha como também digna de prostração, como veneração. E, por isso, o Frei Gilson, recentemente, quando foi naquele podcast, falando assim, por que nós adoramos Maria, coisas assim, ele dizia algo bastante interessante. Aos santos, somente no dia que nós celebramos o santo, é que a gente é convidado a fazer uma pequena vênia. A Nossa Senhora, na Santa Missa, nós todos somos chamados a fazer uma inclinação, uma reverência, assim como faríamos a uma rainha. e há Deus, há Jesus, por não ser só um rei, nós não fazemos só uma vênia. Porque nós fazemos, por exemplo, na hora do glória, na hora que nós rezamos o creio, e recordamos exatamente a encarnação de Jesus Cristo, nós igualmente fazemos esta vênia. Mas, quando ele se coloca diante de nós, à nossa frente, nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos. Então, há aqui uma grande diferença na veneração que prestamos. Uma, uma veneração de respeito, de vênia, por saber quem ela é. Foi encontrado graça, repleta da graça. O próprio anjo fica assustado com essa realidade. Quando o anjo vem a anunciar à Nossa Senhora de que ela seria a mãe do Salvador, ele mesmo talvez tenha ficado espantado. Como pode nascer o criador da criatura? Como pode ser escolhida e ser encontrada tanta graça? Ela que é repleta da graça. Ave plena da graça. E essa realidade faz com que o anjo fique nossa! Né? Esse suspiro. Porque, assim, o próprio Senhor Deus, quando vai escolher Davi, diz ao profeta Natan, né? Quando Natan olha o primeiro dos filhos e fica encantado com o filho. Ah, esse é o rei. Com certeza. E aí Deus diz, ainda não. Vocês, a humanidade, vê o que está por fora. Deus vê o que está por dentro. Então, o anjo conseguiu enxergar, né? Exatamente essa realidade, essa plenitude de graça encontrada em Nossa Senhora e ficou abismado. Como pode alguém ter tanta graça? E exatamente Nossa Senhora tem este privilégio por ocasião daquilo que ela seria. Ela seria a mãe de Deus, a mãe do Salvador. Né? E por esta razão, por esse motivo, portanto, o anjo percebendo esta realidade, então, nesse instante, nesse momento, a saúda e logo então recorre, diz a ela, alegra-te, Maria, alegra-te, o Senhor está contigo. E Maria, então, ficou, será que ele acertou a casa mesmo, né? Será que realmente ele está falando com a pessoa com quem ele deveria estar? Ficou perturbada com essa realidade e começou a pensar qual seria o significado da saudação. aí o anjo diz, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça, mais uma vez, gente, agora pouquinho, ave, alegra-te, ave, plena da graça, agora, mais uma vez, porque encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. E aqui, no fundo, no fundo, ela já está sendo escolhida, eleita para ser a rainha, porque se Jesus foi desde sempre escolhido para ser o rei, também, portanto, Deus mesmo quis, desejou que ela se tornasse a rainha. E ainda assim, tendo Maria Santíssima o rei na barriga, como muita gente às vezes age, tendo, se achando o próprio centro do universo, Nossa Senhora que tinha de fato o rei na barriga, tinha o próprio Deus no seu ventre, não se deixou ensoberbercer por isso, não se envaideceu por esta realidade, ao contrário, depois de toda, todo o anúncio, então diz o que Nossa Senhora? Eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lembram-se, que às vezes a gente fica questionando, né, porque que Jesus maltratou Nossa Senhora quando ela vem ao encontro dele, já quando ele já estava na vida pública e Jesus diz, quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Meu irmão, minha irmã e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha palavra e a põem em prática. Isso na verdade é um elogio à Nossa Senhora, porque ela escutou a palavra do Senhor, faça-se em mim e colocou em prática. Ela escutou o anúncio do anjo e disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a palavra que eu acabei de ouvir. Então veja, ela é mais mãe de Jesus não só pelo fato biológico, mas pelo fato de ter escutado a palavra e colocado em prática. Jesus depois vai dizer que aqueles que querem portanto participar do reino dos céus, aquele que quer entrar no paraíso, precisa ser pequeno. Aquele que quer entrar no reino de Deus, quer ser o primeiro no reino de Deus, se faça último. A lógica cristã está exatamente naquilo que não se parece ao mundo. Se você quer ser grande no reino de Deus, seja o pequeno. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Nossa Senhora, que portanto foi escolhida plena da graça, eis a serva do Senhor, a escrava. Ou seja, por isso inclusive, ela é a primeira. Por isso, por quê? Porque ela se colocou o último. Por que ela é chamada e coroada rainha dos céus e da terra? Porque ela se colocou por último, como escrava. Diferente de Satanás, né? Satanás, por sua vez, quis se fazer grande, quis se fazer Deus. Na sua vaidade e prepotência quis tomar o lugar de Deus. Não concordou com o serviço que o Senhor pediu a ele. Inclusive, se nós observarmos, né? Qual foi a rebelião de Satanás e os seus demônios? Não servirei. Nossa Senhora, portanto, eis a serva. Eis a grande diferença. O Frei Gilson, em 2019, e aqueles que às vezes estão aqui e nos acompanham, depois procure mais uma vez a pregação do Frei Gilson quando esteve em nossa paróquia em 2019. A pregação dele nos ajuda muito a essa realidade, a meditação da liturgia, inclusive de hoje. Ele lembrava e pregava a cada um de nós exatamente a diferença de São Miguel da bem-aventurada Virgem Maria de Satanás e os demônios. Enquanto São Miguel, enquanto Nossa Senhora serve a Deus e quer fazer com que o nome de Deus cresça, o Poderoso fez em mim maravilhas, disse Nossa Senhora. Enquanto São Miguel, quem como Deus? O diabo, por sua vez, não servirei. Eu não concordo com isso. Jamais me prostrarei a uma realidade assim. Como vou servir a alguém mais baixo do que eu? Depois que o diabo descobriu quais foram os planos de Deus para a humanidade, ele se repelou contra isso. Jamais servirei. Porque, gente, na ordem da hierarquia, o ser humano está abaixo dos anjos. Na ordem da hierarquia estão os anjos, o ser humano, os animais, os vegetais, os minerais. Há uma hierarquia da criação. Os anjos, portanto, estão superiores. E Deus, revelando, portanto, o seu plano de amor, os seres humanos que foram criados no mesmo amor, porque foram criados a imagem e semelhança de Deus. quando Deus revela o seu plano, o diabo e os demônios fazem o quê? Imagina. Eu me rebaixar? Gente, imagina os anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda que se humilham diariamente para cuidar de alguém mais baixo do que eles. Mais baixo do que eles, horas. Mas por quê? Porque fomos feitos a imagem e semelhança, porque Deus assim o quis e ainda por cima nós temos as marcas daquele que foi resgatado, especialmente os batizados, né? Todo batizado, portanto, tem exatamente as marcas daquele que vem ao nosso encontro, ao nosso auxílio. Então, quando nós percebemos exatamente os nossos anjos e nós negligenciamos muito os nossos anjos, né? A gente nem lembra mais deles, nem reza pedindo a eles, nem agradece a eles, não é? Esta é a grande realidade, portanto, de que nós temos que estar dispostos a vivenciar o exemplo dos anjos e não os anjos decaídos e o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria e pedir a intercessão dos anjos e de Nossa Senhora para que também nós, que um dia queremos reinar com Cristo nos céus, a humildade, a pequenez, a humilhação mesmo. Se nós queremos ser plenos da graça e a plenitude da graça está em ser transbordante daquilo que o Senhor derrama sobre nós, nós antes precisamos expulsar tudo aquilo que nos preenche, tudo aquilo que nos enche, aliás, tudo aquilo que nos incha, o inchamento da soberba, da vaidade, da prepotência, do egoísmo, do pecado, da maledicência, da inveja, né? Sermos verdadeiramente profetas da esperança, peregrinos nesta vida e se somos peregrinos nós entendemos que nós não somos moradores daqui. Gente, existe existem três realidades, né? Que de alguma forma às vezes nós agimos neste mundo. A realidade do mendigo que é aquele que não tem, simplesmente estagnou, parou. E muitos de nós cristãos católicos agimos exatamente como mendigo. E claro, entenda o que o padre quer dizer. Nós devemos agir como mendigo como aquele que entende que está pobre, que está necessitado da graça, né? Mas o mendigo também no fundo ele simplesmente estagnou, parou por ali em algumas realidades. Só pede, só estende a mão, quer que tudo venha a ele. Nós muitas vezes fazemos exatamente assim, venha a nós o teu reino, Senhor. O outro grupo de pessoas, então, o primeiro o de mendigo, o segundo de andarilho. Andarilho é aquele que anda o tempo todo, mas não tem rumo, não tem fim. Você está indo para onde? Do nada para lugar nenhum. Está andando, né? Está andando, mas não tem uma finalidade. E o terceiro grupo é o grupo dos peregrinos. O peregrino é aquele que sabe onde quer chegar. Então, os três talvez peçam, os três talvez venham a nós necessitados, os três passam diante de nós, mas há uma grande diferença entre um e outro. A gente tem que abandonar o nosso espírito de mendigo, de ficar parado. Nós temos que abandonar o nosso espírito de andarilho que fica andando do nada para lugar nenhum, para começar a ser verdadeiramente peregrino, peregrino, caminhante, aquele que vai ao encontro de algo. Essa reflexão, na verdade, é um trecho do retiro que foi pregado no último domingo pelo padre Williams. Exatamente, ele nos recordava a meditar a importância de caminharmos, mas não caminhar como alguém que fica sem saber para onde vai. Nós temos um lugar onde precisamos chegar. São Paulo vai dizer correi para alcançar a coroa imperecível. Gente, para que a gente se coloque numa corrida de São Silvestre, lá na minha cidade tem uma corrida que se chama Largue o Cigarro Correndo. O nome da corrida é essa. Inclusive, aquele medalhista olímpico, agora me fugiu o nome, fugiu o nome. As primeiras corridas dele foi em Cidade Gaúcha fazendo esta competição. Para a gente ganhar a medalha, para a gente ganhar o troféu, para a gente ganhar o prêmio, a gente tem que chegar no lugar onde foi combinado. Não adianta só correr. Ah, eu corri mais que os outros. Por que você não ganhou? Ah, porque eu estava correndo ao contrário. Eu não vou chegar no lugar onde eu precisava. Eu preciso correr, eu preciso andar, eu preciso peregrinar em direção a um lugar. A um lugar específico. E esse lugar para nós é os céus. É estar junto de Deus. E para isso nós podemos contar com a intercessão de Nossa Senhora, podemos contar com a intercessão dos anjos e arcanjos. E é por isso exatamente que nós entendemos a realeza que se encontra em Nossa Senhora. Ela é a rainha hoje porque antes se colocou serva. ela reina com Cristo hoje porque antes se colocou escrava. Então, se nós queremos ser verdadeiramente livres, nós precisamos nos colocar como servos. Nós precisamos nos colocar como escravos do Senhor. Esses escravos verdadeiramente livres que não nos aprisionam. Veja, a grande diferença que há. O diabo nos apresenta a liberdade. e por causa da libertinagem nos aprisiona. Nos torna escravos do pecado, da morte e nos condena eternamente aos infernos. Ao passo que, enquanto Jesus diz, olha, não pode ficar com o ombro vazio, não. Tem que trabalhar. vinde a mim vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Mas, o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Ou seja, não vai ficar com o ombro vazio, tem que trabalhar. Tem que se esforçar. São Paulo mesmo vai dizer, aquele que não trabalha também não deve comer. se eu quero comer o pão dos anjos, eu preciso trabalhar. Se eu quero comer do banquete da vida que está preparado nos céus, eu preciso trabalhar. Eu preciso preparar a terra, eu preciso arar o terreno, um alqueire, para que assim o semeador que é o próprio Jesus, lance as sementes e esse lugar cresça a madureza e a gente mesmo colha e diante do Senhor apresentemos talentos que Ele nos deu multiplicados como foi pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Que consigamos então, irmãos e irmãs, participar da família de Deus porque escutamos a sua palavra e colocamos em prática. Que consigamos ser considerados este é meu irmão, esta é minha irmã porque escutaram a minha palavra e colocaram em prática. E contemos claro com o auxílio de tão grande e boa mãe da qual o próprio Senhor nos concedeu. Torna impossíveis as coisas impossíveis Valei-me São José de tão grande de tão grande Obrigado.